Um operário identificado como Júnior de Paula Fragas, de 25 anos, morreu e outros três ficaram feridos no desabamento de um prédio em construção na cidade de Mariana. Os homens trabalhavam na obra que fica na Vila Maquiné. Um conseguiu sair dos escombros, dois foram socorridos e o quarto foi soterrado. Os bombeiros foram chamados por volta das 11h30 da manhã. A obra estava embargada desde fevereiro deste ano e, portanto, não poderia haver pessoas trabalhando nela. Essas fotos do acidente foram enviadas para a gente pelo telespectador Matheus Moreira, a quem eu agradeço pela participação. Segundo a Procuradoria-Geral do Município, o projeto não foi apresentado à Prefeitura de Mariana para análise e aprovação. Por causa disso, a administração municipal desconhece quem é o responsável pela obra.